Vocês viram que alguns artistas agora fizeram um videozinho pra salvar as baleias da Groenlândia? As remotas do mundo. Agora o capitão Paul Watson corre o risco de ser extraditado e condenado a 15 anos de prisão. Mas a luta pelo meio ambiente é uma luta de todos. O governo da Dinamarca pode dar um grande passo em direção ao futuro, libertando Paul Watson na próxima quarta-feira. Você pode mudar essa situação protestante. Claro que tem que salvar as baleias. Mas vocês lembram que no governo passado eles fizeram até um videozinho com uma musiquinha pedindo pra salvar a Amazônia? E cadê eles agora? Eles simplesmente sumiram. Esqueceram que a Amazônia existe, que ela tá lá queimando. E o engraçado é que nesse vídeo das baleias eles falam que todos nós temos que lutar pelo meio ambiente. Mas parece que todos eles esqueceram da Amazônia, né? Vocês conseguem entender o quão ridículo e hipócrita são esses artistas? Nunca foi pela Amazônia nem nada disso. Sempre foi uma luta contra quem tava no governo. Agora que o Lula tá governando, eles não falam mais nada. A Amazônia pode queimar e acabar que eles não vão dar um pio. Mas se em 2026 a direita ganhar, eu aposto que no primeiro dia de governo eles vão reclamar e pedir pra salvar a Amazônia. Segue aí e deixa aí sua opinião. O que você achou desse novo vídeo gravado pelos artistas pra salvar as baleias? Será que eles realmente se importam?